O que você tem que correr para que o nome do Senhor venha a ser glorificado agora? Ele já tinha ali, irmãos, olha, acabado com aqueles profetas de Baral Deus já tinha respondido ele ali com fogo Mas Elias, ele era um homem, irmãos, que ele tinha uma unção muito forte sobre a sua vida Ele era um homem, irmãos, que ele abria a boca, as coisas aconteciam Ele falava com o céu e o céu parava para ouvir ele Ele falava com a terra e a terra também parava para ouvir ele Ele falava com a água e a água também parava para ouvir ele Você acredita? A Bíblia fala que ele tocou na água A Bíblia fala que abriu-se o mar na frente de Elias Você viu ali aquela palavra que fala ali no livro de Gênesis No livro de Êxodo, quando a Bíblia fala a respeito do povo de Israel Que Deus abriu o mar para que o povo viesse passar Elias também tinha uma unção igual a unção de Moisés A Bíblia fala que ele tocou na água A água se abriu no meio, se fez terra E ele passou em terra seca Era um homem que falava com a água E a água parava para te escutar Sabe por conta de quê? Porque era um homem voltado para Deus Era um homem que tinha uma ligação da terra ao céu Tinha um coração do Senhor Eu quero dizer para você Eu não sei o que você está colocando Diante do Senhor nesta noite Não sei nem mesmo qual é a tua intimidade Que você tem com Deus Mas Deus nesta noite está falando Que vai Ele começar a conversar com você E responder você Naquilo que você colocar Diante dEle Ele irá responder para você Você crê? A Bíblia fala que tudo é possível Aquele que crê Se você crê Se você acreditar Deus a partir de hoje vai começar a conversar com você Deus hoje vai começar a partir de hoje A mudar a história da tua vida Você vai fazer sacrifício E o milagre irá começar a acontecer Você é a Bíblia? Você crê? Você crê? Você crê? A Bíblia fala que tudo é possível E o milagre irá E o milagre irá E o milagre irá E o milagre irá Deus está falando comigo aqui nesta noite E o milagre irá começar a responder Oração E vai ser a oração Vai descer como fogo sobre a tua vida A resposta Ela vai vir do céu Ela vai vir do Senhor Para a tua vida E o nome dEle vai ser glorificado Se você quer glorificar Ele Glorificar Ele Você crê na vitória? Aleluia a Deus Tá achando os olhos aonde você está agora Porque eu quero orar pela sua vida E profetizar na tua vida Porque até hoje ainda Não aconteceu Até hoje Não desceu fogo Sobre o céu um sacrifício, talvez você já fez vários sacrifícios, mas até hoje não teve resposta de povo, mas eu vim aqui nesta noite profetizar na tua vida, que a partir de hoje, aquilo que você colocar diante de Deus em sacrifício, Deus irá te responder você com fogo e te dará resposta de tudo aquilo que você fizer diante dele, Senhor Deus soberano Pai, em nome de Jesus eu quero apresentar, ó Pai, essas vidas diante da tua presença, ó Pai amado, Deus Santo, Deus bondoso, Deus maravilhoso, que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, em nome de Jesus, ó Pai, traz a resposta sobre a vida deste povo, dá eles a bênção, dá eles a vitória, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, essas vidas que saíram do teu lar, largaram tudo, pra estar aqui nesta noite, que o Senhor venha, meu Deus, ó Pai, responder a eles com fogo, em nome de Jesus, ó Pai, dando a eles a bênção, tanto a eles a vitória, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, e profetizo a bênção, e a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, pode-se acertar um instante, eu já estou quase terminando, bate palma e glorifica ele, amém, irmãos, olha, Deus falava comigo aqui nesta noite, e ele me mostrava aqui, três pessoas, você tem feito sacrifício diante do Senhor, e muitas das vezes você não tem visto resposta desse sacrifício, mas Deus está mandando dizer pra você que vai começar a te responder, vai começar a trazer resposta pra sua vida, é fácil, muitas das vezes não é fácil, você lutar, 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 e muitas vezes, às vezes não aconteceram nada, mas Deus está falando assim, ó, eu tenho ouvido as suas orações, e vou começar a responder as suas orações nessa terra, você quer a sua vitória? é, como é você, e isso, é, toma posse lá atrás, tem mais dúvidas, Deus vai conversar, meu Deus do céu, Deus vai conversar, meu Deus do céu, Deus vai começar a responder as suas orações, mas o Senhor está dizendo desta forma pra você nesta noite, se prepara, se prepara, porque ele vai conversar, reis por Deus, as suas orações, e tu vai glorificar o nome dele, em nome de Jesus, porque eu vejo um anjo, uma resposta, alévia, alavancará a chefe, alavancará a batalha, e ele está te dando a vitória, tem mais uma pessoa, Deus vai começar a te responder, irmãos, é só pra quem quer, você está levantando a mão e pode tomar posse da tua vitória, irmãos, mesmo que não seja eu, levanta a mão, sabe por conta de quem? Porque eu creio na minha resposta, pode tomar posse, é você, meu, bate palma e glória e o Senhor, irmãos, nós temos que entender uma coisa, as bênçãos do Senhor não é cobrada de graça, aleluia, Deus não te cobra nada pra te abençoar, mas Ele quer também algo de você, e Deus está falando comigo aqui nesta noite, ó, vai ter surpresa pra muita gente, aleluia, ainda este ano, ainda este ano, não acabou ainda não, viva, aleluia, a Deus, irmã Juliana, preste bem atenção, porque só Deus sabe como que você está hoje, Deus te conhece, Deus sabe, só Deus sabe como que você está aqui nesta noite, muitas das vezes é necessário sorrir para não chorar, mas o meu Jesus está dizendo que nesta noite, está Ele descendo hoje, para confortar o teu coração, porque Ele te conhece, Ele sabe da tua sinceridade, muitas das vezes é difícil de aguentar a situação, mas o meu Deus está dizendo assim, fala com ela, que eu nesta noite, eu ando errado, estou entrando hoje na tua causa, e estou dizendo filha, não tema, porque eu sou contigo para te dar a minha filha, não tema, que eu estou trabalhando, e vou mostrar pra você, que eu sou o Senhor da tua vida, para te dar a minha filha, para muitos que estão aqui hoje, para muitos que estão aqui hoje, eu amo esse Deus, eu amo esse Deus, Deus, Deus é fiel, 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 Jesus está falando assim, para tu não preocupar, porque Ele é Deus da tua vida e Ele já tem te surpreendido nesta terra e é o Anderai e Ele está dizendo que quem cuida de você é Ele Jesus está falando assim que não é para tu preocupar com aquela vida porque aquela vida está na mão dele e Ele vai dar a vitória bate palma e glorifica eu não vou ser muito extenso e amanhã só quero convidar aqueles que estão aqui hoje vem amanhã participar com nós da aniversário da igreja amanhã né irmãos para honrar e a glória do Senhor mais um ano é no meio de lutas de provações nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor fácil não adianta falar que é fácil não é fácil não para a gente já estar aqui é a cruz é pesada mas Jesus Ele ajuda a nós carregar a cruz amém amém Jesus falava comigo assim que não é para se preocupar não porque Ele está no controle da tua vida e Ele vai te dar você a vitória porque eu vejo uma grande vitória Jesus está falando assim que pode todos virar as costas alavadará chefe alavadará batalha para você pode todos se esquecer de você eu o Senhor toda a veia nunca esquecei de ti faça somente a minha vontade tu verás que eu sou o Senhor da tua vida aleluia o Senhor o Senhor te conhece tá aleluia Jesus está falando que vai sofrer a terra muita gente Deus vai te sofrer a terra nessa terra aquela igualzinha ali ó faz assim é você é e isso faz carval Deus está me mostrando você com as mãos dessa porta e eu vejo um anjo que desce perto de você agora e eu vejo esse anjo colocando aí na tua mão uma resposta eu vejo assim uma grande resposta do Senhor Deus colocando aí na tua mão aí agora esse anjo está do teu lado aonde você vai você não está sozinha o Senhor está dizendo que tem cuidado de você nessa terra olha aí o que desce no céu sobre a tua vida aí meu Deus pode colocar agora nas mãos da tua vida aí está a resposta meu Jesus está dizendo assim que ele está entrando hoje na tua história e está te entregando a vitória porque ele te chamou nessa terra agradecer a Deus e neste agradecimento eu olhei aqui por essas fotos eu vou estar apresentando de novo essas fotos vamos agradecer a Deus Deus queremos agradecer ao Senhor por esse trabalho a qual o Senhor nos concedeu nesta noite eu quero apresentar diante do Senhor essas fotos estas chaves ó Deus que o Senhor venha em nome de Jesus Cristo ó Pai amado dá a bênção dá a vitória entra meu Deus com a providência ó Pai amado na vida deste povo em nome de Jesus Cristo ó Pai queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite nos leva em paz debaixo da onipotente mão do Senhor eu te peço e te agradeço em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e de Deus de um amor de Deus a dor e consolação do Espírito Santo e a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e permaneça hoje para todo o céu e todos dizem a paz a paz Senhor Jesus a paz Senhor Jesus e a paz está terminado vai em paz que Deus te abençoe em nome de Jesus amém 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 E aí